Nesse vídeo, nós vamos ver como abrir um arquivo do AutoCAD, o DWG. Esse programa já está disponível tanto para Windows, Mac e Linux. Estou mostrando em um Linux. Vamos lá. Esse aqui é o arquivo. Eu não tenho como abrir se não tiver esse programa, que é o LibreCAD. Coloca aqui não. A gente vai aqui no gerenciador de aplicativos. Digita a sua senha. E aqui você vai encontrar vários programas. E aqui está ele. É esse programa, o LibreCAD. Mas se você clicar aqui no botão instalar, no meu já está removido porque eu já instalei. E agora é só achar ele aqui na lista de programas. Você escreve aqui na barra de busca CAD. Aí aparece. Pronto. Se arrastar o arquivo, ele não vem. Então você tem que vir aqui em arquivo. Abrir. Aí você tem que mudar aqui embaixo. Para DWG. Pronto. Aí agora aparece o arquivo. Clica OK. Está vendo que é experimental. Agora é só dar zoom que esse arquivo aqui é pequeno. Pronto. Aqui está o arquivo do AutoCAD abrindo com outro programa. Totalmente gratuito e leve. Geralmente a gente precisa de uma alternativa e não tem como instalar. Precisa abrir rápido no computador e não tem o AutoCAD. Que pode fazer qualquer desenho e modificação no projeto. Agora ele não salva no mesmo formato DWG. E eu vou mostrar aqui que não tem como salvar no mesmo formato. Aqui na opção salvar como. Aí tem várias opções. DXF. E só. E na parte de exportar também não tem essa opção. Ele exporta como imagem, PDF ou SVG. Vários tipos de imagem. Eu vou escolher essa opção aqui em 2007 porque é a mais recente. Dessa lista. Eu vou abrir agora o arquivo que eu salvei. Ele está bem aqui. DXF. O AutoCAD também abre esse formato. Pronto. Aqui está o arquivo. E a modificação que eu fiz. Só clicar em delete aqui. Pronto. O arquivo está como antes. Pronto.